Acabou. Acabou? Tenho as minhas. Como começa o meu vídeo? Deu um branco. Fala aí galera do meu canal. Esse canal aqui é muito legal, né? E gente, hoje, no vídeo de hoje eu trouxe ele, entendeu? A Lerquina, da Deep Web. Né? Se apresente aqui. Prazer galera, meu nome é Zé Pombão. Tô brincando galera, meu nome é Diúlgo Letrada, é nóis. Só isso? Boa noite. Fala pra as pessoas, deixa o like, entendeu? É, deixa o like galera, se você gostar do vídeo. Se você não deixar, deixa o like também pra ajudar nóis. É, se não deixar o like, o dedo cai, né? A unha. A unha, dos cinco dedos? Não, só de um. Só desse aqui, né? Só desse aqui. Cada vez que assistir um vídeo, não der like, é uma unha. É, é uma unha. Entendi. Cuidado com essa unha. Aquelas que o cara bota assim, não tem muito perigo, mas não bota ali não. Igual a minha, né? Também tá caindo, ó a unha aqui. Tô amando aí, gente. Quando nós sai, né, DJ? Aquela coisa mais linda do mundo e agora nós estamos... Tô assim agora, galera. Mas enfim, gente, o vídeo de hoje... Ah, por isso que eu acho que é um negócio apregado que eu tinha aqui em minha escola. No vídeo de hoje eu vou fazer um Kiss Challenge. Pra quem não sabe, eu comprei... Muito! Muito besteira. Sabores de bala, chiclete, coisa boa, coisa ruim, enfim, várias coisas. Diogo, vai ter que adivinhar qual o sabor. E aí, o que é que eu ganho? É de cada coisa. Um beijo! Um beijo? Entendeu? Você vai tentar adivinhar o sabor da bala na minha boca. Tipo, se eu errar, tu me dá um beijo. Se eu perder, tu me dá um beijo. Não, você vai ter que me beijar pra adivinhar o sabor da bala. Se tu queria ficar comigo, Mariana, basta tu ter falado, não precisava tu fazer esse teatro tudo. Não é teatro. Tem que comprar bala, olha. Eu fui lá, ó, comprei bala, tic-tac, chocolate, sorvete. Só pra me beijar. Eu sei que eu sou um cara muito gostoso. Mas não precisava disso tudo. Isso tu gastou um... Ah, não sei. Mas, enfim, bora pro vídeo, entendeu? Vou vendar ele agora e macha. Eu vou vendar ele agora. O que que foi dessa fera? Olha lá, prendeu, gente. Vista fera, pra quem não sabe, é um demônio que existe no inferno. Muito perigoso. É, eu vou ser muito igual. Vai. Gente, eu vou colocar a vaja nele, entendeu? É, Marinho, sai daqui. Para. Eu sei que quer alguém com a pomba. Vem aqui, que eu senti o cheiro de pomba. Para aí, não tá de noção. Para, Marinho. Agora, Marinho, se tu fizesse a aliança comigo, tu vai... Se eu fizesse a aliança... Mandar alguém. O que? Sei lá. Tá enxergando? Claro que não, né, Marinho? Dez. Não. Cinco. Não. Três. Tá, calma a boca. A gente não tá enxergando nada, né? Não. Primeiro sabor é desse, gente. Para de olhar. Eu não tô olhando. Como é que eu tô com a venda, eu tô olhando o quê? Olha a bala aqui. Olha a bala aqui. Olha, Marinho. Olha, vai me deixar só aqui, meu. Olha, o primeiro sabor é esse aqui, entendeu? Que eu vou botar na minha boca. Tu vai botar na minha boca e tu vai me dar, é? Não, eu vou botar na minha boca. Pra saber o sabor. E vou tirar. Tu vai me dizer o sabor, é o que eu fiz. Não, ela vai tirar, ela vai chupar a bala, tirar e te beijar. Pra você descobrir o sabor. Abre a boca. Não, Marinho. Não pode passar pra boca dele a bala, não, louca. Não é passar a bala pra boca dele, você vai chupar a bala pra boca e beijar ele. Só, não passa a bala pra boca dele, não. Um beijo, então vai. Cadê a porra da bala ali? Nada. Não tem que ganhar o sabor. De hortelã? Não, errou. Já errou. Não fica beijando toda hora, não pode. De que era? Pode falar agora. De uva verde. De uva verde. Gente, não existe uva verde, negócio de uva verde. Existe sim. Ah, mas pra adivinhar o sabor, que tá entendendo uma coisa que eu não... Você tem que adivinhar o sabor da bala, entendeu? A gente tá vendo que tá no teu posto ainda. Ó, galera. Essa bala aqui agora, entendeu? Eu pensei que era o nome da bala. O negócio, né? Vai. Você pegou a bala de vinho. Agora é de meta, né? Não, é de meta não. Agora vinho é... Cadê a... Não, precisa? Vou dar mais uma chance. Vai. Eu já falei linho que não foi. Vai. Eu vou pra onde? Eu não sei de que diabo é. Onde? De alguma coisa velosa. É de cereja. É de cereja. Ó, cereja. Eu não sei nem o que é cereja. Vai. Agora vamos passar pra outra. Tem uma fácil aí não, amiga? Amiga, todas são fáceis dessas. É porque... Eu não... Tá. Eu não como isso aí. Vai, Gai. Cadê tua boca? Tá aqui, ó. A pá, meu boy, eu... Agora... Eu não acredito que você... Deixa eu te ver. Volta esse vídeo. Volta esse vídeo. Agora... Ele veio aqui. Agora se eu não te matar, acabou. Vai, vai de novo. Pede pra ele. Não, pronto. Não tá enxergando? Silêncio. Ó, galera. Depois eu vou ver o vídeo, Pai. O sabor agora é... Não, esse sabor é muito... É porque tipo fosse mesmo um selinho, mas foi de língua mesmo, Maria. Não, mas ele não beijou você. Não deu tempo. Ó, esse aqui... É, agora é muito fácil esse. Você não adivinha, pelo amor de Deus, né? Me via língua, assim, com vontade, entendeu? Melão. É? Não, quase. Ah, vai tomar não, Maria. Não é de melão, não. Não. De outra coisa, ó. Experimenta de novo. É de melão, não. Não, não é melão. É de melancia. Ai. Meu Deus, como é que a pessoa vai fazer uma balinha de melancia? Aqui, ó, Maria, toma. Você errou todo. Essa é muito fácil. Essa é muito fácil, hein? Se você não adivinhar, é por amor de Deus. Bota mais pra fora a balinha, pra me triscar na balinha. Não, não é da coisa. Metem o lá. Morango. Ah! É! Acertou! Caralho! Até que fim! É de ir, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, caiu. É muito fácil. É muito fácil. Laranja. Ai, que bonitinho. Isso é um amor de PC. Vamos ver se agora ele vai acertar. Mari? Mari? E a hortelã? De menta. Ah, mas eu falei de menta. Tu investe e disse que não tinha de menta. Mas naquela hora eu não tinha, agora eu tenho. Nossa, agora ele vai... E o que é Mari? Mari? Peraí. Tô aqui. Você tá com medo do pai pra dormir? É. Vai, amor de Deus, agora você vai acertar. De hortelã. Ah, acertou. Agora, agora foi de hortelã. Isso já tá Peraí Tu tá engolindo essas coisas Não, né? Tô botando aqui no canto Tá se aproveitando Ah, mano É uma frutinha, né? É uma frutinha aberta Ele acertou É de frutas É de frutas Acertou Deve ser de abacaxi De abacaxi Agora vamos lá Ó Eu não sei Eu sei Galera, ó Essa daí é essa bala importada, hein? Nunca tinha visto essa bala, não Qual lado você tá pegando? Tá Chupa mais, Maria Mais bala dessa Não pode dar pra ele Limão De melão Mas não tem gosto de melão, não, viu? Vamos ver outra É a vida aí Você que faz essa bala E aquela lá, ó Que diabo é isso, doido? Parece que é pedaço de pau Canela é canela, né? Não Experimenta Tem pimenta, Maria Não tem É, aquela Gigilinho Como é? Gigilinho Aquele negócio que arde Tipo Calma aí Deixa eu ver aqui o nome É Chá de... Não come mais um pouquinho Não É de gengibre Olha aí É a mesma cor de gengibre Acabou Acabou? Tem as mentes Mas é de pão Tira aqui Quem foi? Foi tu Eu senti a barba de um beguido Quem vota bem Eu Foi o Neguero Piadinho Ei, Ralf Quem foi, Ralf? Dilingue Mas é aquele outro lá Foi Dilingue Eu sou o Neguero Seu abrobão Oi Gostoso Gosto dessa borra De docinha Ah, Maria Tu deixou É mentira Eles estão te enganando Você vai ver o vídeo Eu vou ver o vídeo Vai ver ali, entendeu? E foi isso Quantas vezes ele acertou? Duas Muito ruim Nem pra acertar mais Eu ganhei Diga vez Você não vai mandar Deixar o like? Não, vou não Para, galera Vamos descobrir quem foi Então é isso A galera desse canal Vai contar pra você Quem que foi Que se deu um beijo Gente, sério Dão um beijo Na boca mesmo Entendeu? Não foi nem no cantinho E eu vi Tu deixou, né? Uai, eu podia fazer o que? Ele veio aqui, ó Por trás e Ei, Morena Vem aqui por trás também Doeu? Não, doeu não Tu tá falando, Morena Sai É isso, galera Espero que vocês gostem É pra deixar o like É pra deixar o like Sim Deixa muito like Nesse vídeo É pra parar de resistir Então é isso, galera Até o próximo vídeo Tchau Fui 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 Tchau Tchau